O que é importante toda vez que você tem uma grande ideia, que você tem um bom produto, você tem uma empresa em franco desenvolvimento, é importante você estar avaliando todos os seus talentos para que a empresa possa perpetuar, é importante que você tenha uma sequência de tudo aquilo que você fez. Então a gente anualmente faz avaliação de desempenho da grande maioria dos nossos funcionários, avalia a carreira, avalia o desempenho e com isso a gente vai preparando os novos líderes que possam suceder a nossa atual gestão. Na realidade o processo de sucessão tem que estar aberto não só dentro da empresa quanto também fora da empresa. Então não significa, muitas vezes, falar assim pô, mas não tinha ninguém na TOTS para poder fazer o processo de sucessão? Eu acho que faz parte da sucessão o mercado e também a própria empresa. No caso do Rodrigo Ked, a gente primeiro conhece de longa data, a gente vem conversando por um bom tempo e é uma carreira fantástica. Alguém que entrou como estagiário, trainee na IBM e terminou como CEO da IBM Brasil. Alguém que conhece o setor, alguém realmente preparado para dar continuidade a essa grande história que é a TOTS. Eu acho que é importante o seguinte, quando... O primeiro ponto que sempre a TOTS avalia, a gente tem os nossos valores. A gente diz o seguinte, os nossos valores são imexíveis, como diria o antigo ministro. Quer dizer, isso é o primeiro ponto que tem que ter total congruência das pessoas que a gente quer que comande a nossa empresa. Então, todos os valores do Ked são todos totalmente alinhados com os valores da TOTS. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa de alguém que entenda tecnologia, alguém que seja inovador, alguém que queira continuar fazendo da TOTS uma empresa empreendedora. E aí nós fomos colocando, pontuando, dentro de todos os candidatos que a gente tinha. Tínhamos candidatos internos com outros candidatos externos. E de repente, aquilo que a gente entende como DNA da TOTS, o sucessor realmente foi o que teve a maior cobertura.